Pra quem tá perguntando pelo meu pai, gente, amanhã a gente vai buscar ele, amanhã ele volta pra casa, óbvio com o enfermeiro e tudo mais, porque vai ficar aqui com a gente até começar a quimioterapia dele, né? Então, é uma fase meio... mas eu acho que o principal tá nos deixando mais aliviados, entendeu? Porque a recuperação dele tem sido muito boa. Então, aí lá, a gente foi lá, né, com minha mãe, todos esses dias, e aí eu mandei trazer a irmã que ele ama muito, e os sobrinhos, falam com ele lá hoje, amanhã a gente busca ele pra cá pra casa. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Porque é como o médico falou, né, através dessas quimioterapia e tudo mais que tem que ser feito. A gente fica meio assim, né, é isso que eu tava dizendo, eu tô aparecendo menos aqui esses dias, porque por mais que a gente queira fazer humor, fazer graças, aquela ponta de preocupação, fica o tempo todo. Porque você aí que me acompanha sabe que eu engulo tudo, passo por cima de tudo, de qualquer aflição, de qualquer coisa negativa, pra trazer entretenimento pra você, pra você se distrair. Quando lá atrás, quando eu disse assim, é isso que eu quero pra minha vida, fazer as pessoas esquecerem um pouco dos problemas delas, eu não vou ficar falando toda hora dos meus, né? Então, sempre passo ali por cima, pra vocês saberem o que tá acontecendo, o que me faz não ficar aqui o tempo todo como você gosta, né? Porque por você tem 250 mil pontinhos aqui. Mas é isso, mas daqui a pouco eu tô... Vai gravando os vídeos pro rancho, que a gente vai escolhendo. Tem muita gente gravando, daqui a pouco tá aí, o rancho volta, e com fé em Deus, meu pé vai tá melhor e eu vou tá lá 100% só pra aprender você de manhã, tarde e à noite. Viu? Então, por enquanto, vamos me tendo em gotas aí, tá? Paciência. Tchau, tchau.